Neste seis anos, o programa Santa Receita já recebeu muitos convidados. E por que não falarmos das canções que embalaram o nosso programa com artistas conhecidos por todo o Brasil e também pela nossa querida Claudete Troiano? Vamos relembrar alguns destes momentos. E que tal começarmos com um bom pagode ao som de Netinho de Paula? Se divertir é com a gente mesmo? Ainda mais ao som do axé. O romance também esteve no ar no Santa Receita. Essa é a alegria te ver, viu, Anny? Meu amor! Sucesso pra você cada vez mais, viu? Muito obrigado. Obrigado pelo convite e mais uma vez estar aqui. E existem canções inesquecíveis que marcam a nossa vida e também fazem parte da história do nosso programa. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era a pulga ou se era o perfebido. Torce, retorce, procuro, mas não vejo. Não sei se era a pulga ou se era o perfebido. Torce, retorce, 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 retorce. A Cláudia passeou com o cantor Daniel, que é pura gratidão à Nossa Senhora Aparecida. A fé é o nosso combustível, né? Se a gente não tiver a nossa fé, a gente não chega a lugar nenhum. Então essa é a nossa missão e eu, enquanto eu puder, enquanto eu tiver oportunidade, vou levar o nome da nossa mãe. E que ela continue abençoando a sua carreira, a sua família, a sua linda esposa, suas filhas, viu, Daniel? Amém. Obrigado, Cláudia. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Gostou? Que lindo esse som, meu Deus! E como somos uma santa receita, que tal somar a música com a gastronomia? Sobe o som! Estou! E as noites me trazem a dor desse amor.